o óculos e marcão a marcão cara ela arrebentou também o óculos não tem o óculos né a chegada no marcão Não, tu trouxe peixe, eu não acredito. Ah, deixe o peixe. Deixa eu guardar esse problema, senhor. Onde é que está o pessoal? Está aqui. O pessoal está aqui. Está aqui entrando a lula ali. Olha o pontinho da lula. Está filmando aí?